Tudo bem com vocês? Leandro Gobetti Nunes, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar trazendo uma dica de como que você instala a televisão de LCD. A TV é uma Smart TV de 32 polegadas, tá? Ela é da marca Samsung e a gente vai fazer a instalação da mesa. Primeira coisa, depois que você tirar da embalagem, se você for colocar tipo numa estante, você vai ter que colocar os pés. Então cada modelo de televisão vai ter o pé dela, uma base, né? A maioria delas vai aqui no meio, o suporte é parafusado e tem um pé só. Essa não, essas são dois pés, um cada canto. Você coloca ela em cima do sofá ou de uma mesa. Não pode bater, não pode apertar a tela, tá? É muito sensível, é bem fininho e não tem como encaixar errado aqui, ó. Coloca aqui, ó. Encaixa, ó. Mesma coisa. Aí lá dentro, ó, pessoal, tem um lugar pra colocar os dois parafusos. Tem quatro parafusos Philips. Aí você pega uma chave, se ela não tiver emantada assim, ó, tá vendo? Ó, você pega e coloca uma fitinha segurando. São quatro parafusos, no caso, num modelo dessa TV, tá? Aí cada TV tem a quantidade de parafusos. Repete o processo do outro lado, tá? Não precisa chamar de verter água, entendeu? É só encostou bem apertadinho e já era. Caso a sua chave não esteja emantada, se você quiser emantar, vamos falar que isso aqui fosse um alto-falante. Você passaria no imã algumas vezes e ela já ficaria emantada. Ou você pode pegar um magnetizador e desmagnetizador da Vonder, assim. Eu tenho vídeo aqui no canal mostrando, tá? Custa uns 20, 30 reais. É bem barato, é uma excelente ferramenta. Como vai ligar na TV convencional aqui, ó. Vai ligar nessa entrada aqui, ó. Beleza, ó. Ela tem essas entradas. Você pode entrar aqui, ó. Ela tem entradas HDMI. Entrada USB, tá? E ela tem a entrada RCA aqui, tá? E cabo de rede, caso você não queira usar o Wi-Fi. A maioria das TVs, essa fonte aqui é dentro. Mas essa daqui é um modelo que ela vem com a fonte externa, tá? Então ela tem esse plug aqui. Se a sua TV não for desse tipo de plug, que fonte externa, ele vai ter um... Pra ligar um cabo de força aqui. E tem TV que o cabo já é, não sai, não é removível. Vem esse aparelhinho, esse adaptador aqui, ó. Você pega o cabo da antena que vem lá de cima do telhado e liga aqui no conector. Ficou assim, tá, ó. Tá vendo, ó. Com esse adaptador aqui. Para os canais convencionais, né. Digitais aí da tua cidade. Caso você for ligar uma TV a cabo, um Sky, sei lá. A Vivo, uma Claro da Vida, né. Aí você liga aqui no HDMI pra maior qualidade. E se for menos qualidade, você liga aqui, ó. Nos RCA. Se for vídeo componente, é aqui, ó. O RGB, né. R de vermelho, B de blue, G de green. E se for vídeo composto, mesmo normal, RCA só o amarelinho aqui. E os dois áudios aqui, ó. O RL. Aqui é o L de left. Aqui é o R de right. Direita. Esquerda, direita. Beleza, filho? Então tá aqui o controle, tá. A gente vai inserir as pilhas, tá, ó. Você puxa pra cá. A tampinha, ela já abre. Aí tem uma polaridade. Olha lá, tá vendo? O positivo é pra lá, ó. Você vem aqui, ó. Coloca uma aqui. Nesse modelo de controle, é dessa forma. Tem uns que é duas pilhas, uma paralela com a outra. E tem outros que a pilha já encosta uma na outra. Controle, você já testa aqui na tela do celular. Só uma vez ligado na tomada, vai acender aquele LED vermelho nesse modelo de TV, tá. Você pega o controle remoto, aperta aqui o botão vermelho. Pessoal, qualquer dúvida que você estiver no meu milho de conhecimento, eu puder ajudar vocês, vocês deixem no comentário aí. Eu ajudo, tá. Respondo. Sentir de compartilhar esse vídeo, fica à vontade. Então, quando você abre a tela a primeira vez, ó, que ele tirou da caixa, é dessa forma aqui. Você aperta aqui pra direita, lá. Beleza? Ele vai falar que é do cabo, ó. Tá vendo ali, ó. Cabo. Ou se for HDMI, ele tá falando que não conectado nenhum dos HDMI, porque eu não tô usando. Só vai usar os canais convencional aqui. Então, eu vou apertar avançar. Como que eu aperto avançar? É esses botão aqui do meio, aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, aperta aqui, ó lá. Ele vai avançar. Aí, ele vai falar que se você quer buscar os canais, eu vou pôr ambos aqui. Rapidinho, ele vai achar os canais, ó. Primeiro, ele falou da conexão sem fio ali, tá vendo? Então, eu vou escolher a rede que eu quero. Tudo aqui através da seta, ó. Pra cima ou pra baixo, tá? Ó. Então, eu vou vir aqui. Vou colocar OK, né? Que eu quero aqui. Ele pediu pra digitar a senha, tá? Eu vou digitar a senha aqui, ó. Ó, uma vez que você digitou a sua senha ali, ó. Aí, você vem ali concluído ali, ó. Tudo pra direita ou pra cima ou pra baixo. E confirmar o do meio aqui, ó. Confirmou. Ele vai fazer um teste de conexão, tá? Se tiver a senha correta, tudo OK. Ele vai pôr aquele ícone verde ali, beleza? Aí, ele vai falar das políticas e tal. Daí, você aceita, você avança, tá? Você tem que pôr em concordo, ó. Autorizo, tá, tá, tá. Olha lá, ó. Você vai pôr em concordo aqui, ó. Com tudo. E dá um OK. Aí, você lê os termos aí. Isso aí, se você não tem uma conta, um login, você cria ali. Se você quiser, né? Eu vou sair fora disso daqui. Como a televisão não é minha, eu tô fazendo pros meus pais aqui. Depois, eles colocam a senha deles com calma. Se você quiser criar, você cria. Se você já tiver, você coloca aí, avança. Lá em cima, ó. Tá vendo que tá escrito assim, ó. Ignorar aqui. Seta da direita aqui. Ignorar. Aí, ó. Seleciona o que você quer ver, ó. Tá vendo que é o canal. Lembra que a gente ligou o fio da antena? Antena, beleza. Não é conversor nem nada. Ela já tem. Vou só dar um OK aqui, ó. Olha lá. Avançar, ó. Ele vai pedir a região que você é, né? No caso, aqui, ó. Já tá aqui, ó. Aqui é a região de São Paulo, aqui, ó. Avançar. É meio chatinho, tá, pessoal? Mas, ó. Se você não quiser nada do Amazon Prime Video, esses tipos de coisas, você pode ignorar ali, ó. Tá vendo? Na seta lá em cima, tá? Ignorar. Ignorar também, tá? Já pulei tudo ali. Você viu que eu não... Se você quiser esses aplicativos... Eu fui ignorando tudo e nada impede depois você, num segundo momento, você entrar pra fazer a configuração desses aplicativos. Aí ele já fez tudo a sequência do canal. Você viu que enquanto nós tava colocando a senha, ele já tava procurando os canais, né? Depois, ó. Posso sair desse menu aqui. Daí, aqui, ó. Tá vendo? Tá escrito CH, que é de canal, aqui, ó. Desligou. Ligou. O que que você vem aqui? Se você quer, tipo assim, nas entradas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Na entrada. Se você quer ligar um videogame, ou você quer ligar um Sky, ou antena parabólica, alguma coisa, você só dá o ok nesse entrada aqui, ó. Ele já vai procurar pra você, se você quer o HDMI, ou entrada RCA, beleza? É meio chatinho, assim, de fazer, mas vai que vai, entendeu? Qualquer dúvida aí, vocês deixam no comentário. Fica à vontade pra compartilhar esse vídeo. Caso eu acho que deve, sinta de se inscrever, seja bem-vindo. Pra você que já é inscrito, meu, muito obrigado aí pela audiência. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe. E aí